Ontem um cara me mandou uma mensagem assim no Instagram Luciano, você não vai nos ensinar sobre o novo ETF da Nubank? Um ponto de interrogação e exclamação E eu poderia ficar bravo porque, poxa, meu conteúdo é gratuito, eu não devo nada pra ninguém Mas na verdade eu fiquei feliz, porque ele confia em mim, ele quer saber a minha opinião Ele quer saber se ele deve ou não investir no novo ETF da Nubank E você também, quer saber se deve investir ou não? Você quer saber como ele funciona? Mas Luciano, eu não sei nem o que é ETF, criatura Pois então, eu vou explicar isso pra você também, tudo de uma forma simples nesse vídeo aqui E aí pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo O meu nome é Luciano Fernandes, eu tenho esse canal aqui pra ensinar finanças e investimentos Para te levar à liberdade Eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, com 3 residências médicas Dediquei 20 anos a essa profissão, mas desde 2018, então eu me dedico integralmente Eu abandonei a medicina e eu me dedico integralmente a levar as pessoas à liberdade E graças a Deus a gente tem levado milhares e milhares de pessoas pra lá E sobre liberdade, tem a ver com investimentos, você colocar o dinheiro pra trabalhar pra você E falando de investimentos, vamos falar do novo ETF da Nubank A Nubank lançou um ETF em parceria com a B3, a Bolsa de Valores do Brasil Um novo ETF que tem uma característica diferente, ele é o primeiro a ter essa característica aqui no Brasil E eu já vou falar com essa característica, mas antes deixa eu explicar o que é um ETF Exchange Traded Fund O que é isso? Fundo negociado em bolsa Essa é a tradução literal, o que quer dizer assim? Vamos começar do começo da minha forma simples de explicar, vamos lá Quando você vai no gerente do banco e você diz, eu tenho aqui um dinheiro pra investir Ele vai te oferecer algumas coisas ruins, como por exemplo, poupança ou previdência privada E também um fundo de investimento O que é um fundo de investimento? É um pacote de investimentos que ele te oferece Ele diz assim, você não precisa se preocupar em escolher os investimentos porque você não tem conhecimento Sou eu que tenho O banco sempre diz isso pra você de forma indireta Você não sabe nada? Eu que sei Então você tem que investir comigo e por isso eu te cobro uma taxa por isso Então eles vão te oferecer um fundo de renda fixa, um fundo de ações, fundo multimercado E as taxas de administração pra que eles administrem pra você são altas E a rentabilidade não é boa, por isso que eu não gosto desses fundos de investimento Pois bem, esses são os fundos negociados fora da bolsa, aquele que o banco te oferece Mas também existem os fundos negociados em bolsa, os ETFs, tá? Que são pacotes de investimentos, pacotes de ações que você não precisa escolher as ações E você pode comprar então esse pacote de ações que a bolsa tá oferecendo pra você Já pré-selecionados, já escolhidos, tá bem? E por que que eu não gosto de ETFs? Por que que eu não tenho na minha carteira? Calma que o do Nubank é diferente, eu já vou trazer uma característica aqui Mas eu não tenho carteira porque eu sou uma pessoa que gosto de cuidar dos meus investimentos Eu gosto de analisar, eu gosto de escolher, eu gosto de montar minha carteira E eu ensino isso no meu curso Investidor Completo Eu ensino exatamente isso Qualquer pessoa aprender a analisar os ativos, tomar suas decisões Ver aqueles que fazem sentido pra você montar sua carteira de forma independente Sem pagar essa taxa pra alguém Por isso que eu sempre digo, o investidor completo é aquele que faz tudo sozinho Sem pagar taxa pra ninguém, sem depender de ninguém Porque o conhecimento ninguém te tira Então por isso eu não tenho, eu não invisto em ETFs Até tem um vídeo antigo aqui no canal onde eu explico isso Por que que eu não invisto em ETFs, tá? Então, eu nunca investi Nos Estados Unidos também tem ETFs, tá? E lá os ativos, é a mesma coisa, é um pacote de ativos também É um fundo negociado na Bolsa de Valores E lá eles tem uma característica diferente daqui Qual que é? Bom, além dos ativos serem de mais qualidade, né? Mas ok Eles também lá, eles pagam dividendos Eles distribuem dividendos daquelas ações que estão no pacote ao longo do tempo E no Brasil, não No Brasil, os ETFs não distribuem dividendos Os dividendos são reinvestidos no próprio ETF É como se você pegasse o dividendo e comprasse mais cotas do próprio ETF Ou seja, é mais focado em crescimento Pois bem Então agora a Nubank lançou o primeiro ETF no Brasil que paga dividendos O NDIV11 Tá? E o que é o NDIV11? É um pacote de ações pré-selecionadas Qual a característica? Cada ETF tem uma característica que une os ativos que estão nesse pacote Por exemplo, o BOVA11, ele é um ETF que é o mais famoso, o mais conhecido aqui no Brasil Que ele reúne as ações que fazem parte do Ibovespa O Índice Oficial de Ações do Brasil Não são as melhores ações São as ações mais negociadas Aquelas 60, 65 ações que são mais negociadas na Bolsa de Valores Portanto, não significa que sejam as melhores Só são as mais compradas e vendidas E é por isso que eu não invisto Porque tem muita coisa boa Mas também tem muita coisa ruim ali no meio Tem empresas que eu não teria na minha carteira de jeito nenhum E é por isso que eu não tenho ETFs na minha carteira E por exemplo, tem outro que é o IVVB11 Que é um índice aqui no Brasil Que replica o índice SP500 lá dos Estados Unidos Que é o Ibovespa dos Estados Unidos, digamos assim, tá? Só que lá são as 500 ações mais negociadas da Bolsa de Valores Então, aqui no Brasil é o Ibovespa Que vai subindo lá, é o S&P 400, né? O SP500 E aqui no Brasil nós temos um ETF Que também replica esse índice Então são algumas características Tem outros ETFs, tem vários, tá? Cada vez tem mais Mas qual a característica desse dividendo, o NDIV11? Pois bem, ele paga dividendos Ele é o primeiro que paga dividendos Assim como os dividendos dos Estados Unidos Então, o nome dele oficial é Ibovespa Smart Dividendos B3 Que foi lançado em parceria com a Nubank E ele é o primeiro subíndice do Ibovespa O primeiro índice que sai do índice Ibovespa Em 55 anos Nunca tinha acontecido Agora tem E o que une as empresas desse ETF? São os 25% das empresas que mais pagam dividendos Dentro do índice Ibovespa Então, hoje, esses 25% dá 21 empresas Nesse momento, são 21 empresas que estão selecionadas Eu vou mostrar quais são aqui pra você Mas, de 4 em 4 meses Isso vai ser reavaliado Os ETFs funcionam assim São reavaliados E aí pode ser que uma empresa saia E outra entre Então, eu vou mostrar pra você agora As 21 empresas que estão agora Nesse momento No futuro, quando você estiver vendo esse vídeo Pode ser que esteja outra Porque se uma parar de pagar dividendos Por exemplo, ela vai sair do índice E vai entrar outra no lugar dela Então, tá aqui pra você A carteira deste ETF agora Nós temos aqui Essas 21 empresas que pagam dividendos Que estão nesse ETF O NDIV11 agora Taesa Vivo BB Seguridade Banco Santander Engie Brasil Itaúsa Banco do Brasil Bradespar Semig Copel CPFL Companhia Siderúrgica Nacional Vale Gerdau Vibra Energia Cirela Gerdau Metalúrgica Gerdau Cielo Petrobras CSN Mineração E Marfrig Ah, são as melhores empresas da bolsa Não, não são Eu tenho aqui Deixa eu ver Uma, duas Eu tenho quatro na minha carteira Dessas daqui Então as outras todas eu não tenho E nem quero ter Você percebe Analisando essa lista aqui Que predomina aqui os setores de energia E o setor financeiro São mais de 30% da lista Essas Porque são setores que tradicionalmente Pagam bons dividendos Luciano, então que legal Eu quero Eu quero Eu quero Bom, tem a parte ruim? Sempre tem a parte ruim Sempre tem, faz parte Tá certo Tem o outro lado Tem a contrapartida Bom, paga imposto de renda Nesses dividendos É, a gente paga 15% Quando cai Já cai descontado ali pra você Os 15% de imposto de renda Tá legal? Nos Estados Unidos Quando nós investimos aqui do Brasil Nos Estados Unidos A gente paga 30% de imposto, tá? Então, poxa Luciano é melhor É melhor que nos Estados Unidos Mas lá são empresas melhores E também Esse ETF aqui Que paga dividendo E é 15% de imposto É pior Do que você investir em fundos imobiliários Que até o momento Que eu gravo esse vídeo Os dividendos não são tributados Os aluguéis dos fundos imobiliários E os dividendos das ações A gente não paga dividendos aqui Ok? Lembrando Que o JCP O juros sobre capital próprio Que é outra forma Das empresas Das ações distribuírem lucro A gente paga imposto de renda Mas os dividendos E os aluguéis dos fundos imobiliários Até o momento Não pagamos Embora o governo Queira taxar aí E vai acontecer em algum momento Bom, agora vamos ver aqui Dentro do nosso E-box 6 A nossa plataforma Gratuita pra você Essa funcionalidade Que eu vou mostrar É gratuita A maioria é gratuita São algumas poucas Só que tem no plano premium Eu vou colocar aqui pra você Algumas empresas Vou mostrar aqui Que pagam dividendos Que estão ali Por exemplo, tá? Vou mostrar aqui pra você A Taesa Vamos lá A Taesa A Taesa vem pagando de dividendos Cadê os dividendos dela? Estão aqui Então ela vem pagando aqui Vamos botar nos últimos 10 anos Olha aí 8,36% de dividendos ao ano É uma média da Taesa Que é uma boa pagadora de dividendos Lembrando que você também ganha Com a cota crescendo Assim como um fundo imobiliário Você ganha com a cota E ganha com os dividendos Vamos ver outra aqui Vamos ver por exemplo A Engie Vamos ver a Engie aqui Engie Brasil Olha só A Engie Brasil Vamos ver os dividendos aqui Então nos últimos 10 anos Ela pagou 11,9% de dividendos Quase aí 1% ao mês também Show de bola E assim você pode ir buscando aqui Vamos ver aqui Tem mais uma Vamos ver mais uma aqui Que tá na lista Vamos ver a Semig Ó Semig Vamos ver quanto que ela está pagando De dividendos Olha aí Vamos ver nos últimos 10 anos Ela vem pagando Por ano Isso é por ano Gente 9,21% Então são empresas que pagam bons dividendos Lembrando que você pode ficar aqui Pesquisando Todas as ações Nós já temos aqui também Inclusive Uma lista Das melhores Deixa eu limpar o filtro aqui Nós temos aqui Uma lista das melhores ações Já com uma Pré-análise de inteligência artificial Pra você Então você não tem mais desculpa Pra investir Pra aprender Pra estudar Porque essa plataforma aqui É gratuita Lembrando que se você quiser Se tornar um usuário Do Box 6 É de graça Como eu falei Essa funcionalidade A análise dos ativos É de graça pra você O link tá aqui na descrição Você pode simplesmente Se cadastrar agora E começar a aproveitar tudo isso Tem muitas outras funcionalidades ali Você vai ver Tá Luciano Mas e a taxa de administração Desse ETF Quanto que é? Bom As taxas de administração Dos fundos Lá no banco Aquela que eu falei O fundo que não é negociado Na bolsa Geralmente é 2, 3 Até 4% ao ano Os ETFs tem taxa de administração Menor, tá? Esse ETF aqui Tem uma taxa de administração De 0,5% ao ano É o que você vai pagar Pra não ter que escolher As ações Digamos assim Aí a Nubank Em parceria com a B3 Também está lançando Um outro ETF Que é o NSDV11 O NU IBOV Smart Dividendos Que na verdade é a mesma coisa Só que em vez dele Distribuir os dividendos Pra gente Ele vai reinvestir os dividendos Assim se tornando Um ETF de crescimento Como eram os outros Que a gente tinha já aqui O valor mínimo Pra investir nesses ETFs É de R$100 Por uma cota Isso neste momento Depois com a variação É óbvio que esse preço Vai variando Mas no momento É R$100 por cada cota Desse ETF que você compra E a última informação importante Que eu quero trazer pra você É Você não precisa ser cliente Da Nubank Pra poder investir nesse ETF Ok? Qualquer pessoa Pode abrir a bolsa de valores E comprar esse ETF aí Então por que a Nubank Fez isso, Luciano? Por marca Por branding Pra ser uma marca Lembrada pelos brasileiros Ser a primeira a fazer isso Enfim A Nubank tem um plano De longo prazo Vivem falando que a Nubank Vai quebrar Mas a Nubank só cresce Tá E no final das contas Pra encerrar Vale a pena investir? Não vale a pena investir Bom É o seguinte Eu como eu falei Eu gosto de escolher Meus próprios ativos Então se você também gosta Se você Prima por essa característica De eu quero ser independente Eu quero ter o conhecimento Então pra você não faz muito sentido Porque você pode escolher Por exemplo 6, 8, 10 Boas pagadoras de dividendos Pra sua carteira Que são empresas boas Que além de pagarem bons dividendos Tem um bom plano pro futuro Então pra mim não vale a pena Agora pra você Que não tá afim de estudar Não quer saber Ou pra você Que já tá na fase De viver de renda Já tem um patrimônio Só quer viver de renda É uma boa opção Porque ele vai pagar mensalmente Assim como os fundos imobiliários Embora Nessa fase de viver de renda Eu ainda prefiro Os fundos imobiliários Porque os fundos imobiliários Ainda não pagam imposto de renda Sobre os aluguéis Os dividendos que caem Tá bom? Mas é mais uma opção Pra você ter Então na minha opinião Pra mim e pra você Que queremos ser independente Se não pagar taxa Não vale a pena Mas se você não tá muito preocupado Com isso É um bom investimento Eu acho que até vale a pena Pra você Tá bom? Agora eu quero saber Se você vai investir Nesse ETF ou não Gostou? Você gosta da Nubank? Você confia na Nubank? Você vai investir nesse ETF? Ou você prefere escolher Suas próprias ações? Quem que é aluno aí Já tá escolhendo Suas próprias ações? Diz aqui pra mim Aqui embaixo Que eu quero conversar com você E se você quiser Ter uma camiseta Igual essa minha aqui Olha só que massa Do leão da tribo de Judá Tribo GIF aqui Se você quiser Você pode clicar aqui embaixo Adquirir agora mesmo É barata E é de qualidade E você ainda demonstra inteligência E essa aqui é a maior inteligência Que tem, né? Poxa, o leão da tribo de Judá Coroado aqui no seu peito É muito legal Tá bom? Então aprenda a investir com inteligência Aprenda a vestir inteligência Use o E-Box 6 com inteligência Seja inteligente Eu vejo você no próximo vídeo Que Deus te abençoe Tchau 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 Tchau